Mais recursos, mais desenvolvimento. Deputado Federal Zé Silva. Amigos e amigas de Abadia dos Dourados, aqui é o Deputado Federal Zé Silva. Mais um resultado do nosso trabalho, a destinação de mais 250 mil reais do Ministério da Agricultura para a Prefeitura comprar um trator agrícola para atender a comunidade de bom sucesso. Na parceria com o vereador Zé Ramos, Valério Norico, do presidente da Câmara, Luiz da Autoelétrica, o vereador Zé Roberto, do presidente da associação, que eu cumprimento todas as famílias de produtores, o Anselmo Antônio e também os amigos Wagner da Abapravel, Marco Aluísio e o Anselmo Salaminho. Contem com a nossa parceria e vamos juntos. Mais recursos, mais desenvolvimento. Deputado Federal Zé Silva. Legenda Adriana Zanotto